A importância da tensão e corrente em bombas elétricas. Aproveite e me siga, porque eu falo de diesel todos os dias. A tensão elétrica de uma bomba elétrica, ela é que vai gerar a potência elétrica da bomba elétrica. Então, nós temos bombas que trabalham com 12 volts, tensão de 12 volts ou 24 volts. Isso vai depender do sistema a qual vai ser aplicada a bomba elétrica. Quando nós temos a tensão de alimentação, ou a tensão elétrica, isso estabelece a corrente elétrica que vai gerar a potência elétrica do motor elétrico, que vai garantir a vazão. Essa corrente elétrica, ela é proporcional à carga que é aplicada. Quanto maior é a pressão que tem que ser gerada, maior é o consumo de corrente elétrica. E por isso que é muito importante nós termos esses dois fatores sempre medidos. Tensão elétrica e corrente elétrica de uma bomba elétrica.